Música Defesa técnica prevalece sobre vontade do réu em conflito quanto a recurso excepcional. O entendimento é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado denegou habeas corpus de um réu que alegou cerceamento de defesa porque a defensoria pública não interpôs agravo em recurso especial ao caso dele. O homem argumentou ser réu primário e que deveria ter sido oferecida a ele a suspensão condicional do processo. Ao pedir a reabertura do prazo, ele afirmou ter enviado sete requerimentos para a Defensoria Pública de Minas Gerais manifestando a intenção de recorrer do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual. Mas o pedido não foi aceito pelos defensores públicos. No STJ, a relatora do habeas corpus foi a ministra Laurita Vaz. Ela julgou o caso antes de se aposentar no último dia 19 de outubro. A ministra destacou que cabe à defesa o exame de conveniência e oportunidade da interposição dos recursos, conforme prevê o Código de Processo Penal. Assim, a sexta turma concluiu que, havendo conflito entre o acusado e o defensor em relação à interposição de recurso excepcional, prevalece a ponderação realizada pela defesa técnica. Legenda Adriana Zanotto